Pepeu, olha só, Pepeu, oi, sua avó mandou, olha o que ela mandou pra ti, olha, o que? Uuuu, ui, ui, uma carta, uma, ah, sua avó, peraí, chegou uma carta pra mim? Sim, sim, pode ler, e você abriu minha carta? Pai babu, como é que você abre a carta dos outros, como você é mal educado? Mas era pra você, eu tava curioso, vai, tu, pode, nem pessoal, E te recebe a carta do barulho, vai e abre, que coisa feia, barulho Lê pra aqui, olha a carta da minha avó, que eu era todo pra receber a cartinha da minha avó Peraí que eu vou, consigo limpar meu óculos aqui Não, 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 peraí, peraí, peraí Acredito não, barulho, você quebrou meu óculos, barulho Foi sem querer, cara, mas deixa aqui que eu conserto Não, não, peraí, peraí, deixa eu colocar meu óculos de novo, barulho Ô meu Deus, quebrou meu óculos, barulho Ai, olha, isso é barato, cara, 100 reais, você manda consertar Quebrou, e agora, como é que eu vou ler minha carta? Sim, mas vem cá, eu posso ler pra você Ai, barulho, logo hoje que eu recebo a carta, você quebra meu óculos Olha aí, pessoal, ó, todo quebradinho meu óculos, tá vendo? Parou, agora você vai ter aquele letrinho pra mim, posso ler? Vou ler pra você então, prepara Olha só Pepeu, meu netinho Da última vez que você veio aqui, todo bonitão Até hoje eu estou com uma dúvida que você me deixou Uma dúvida? É, tá aqui escrito dúvida Uma dúvida? É, ah, desculpa Não, 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 não É, é dúvida não É dívida Ah, é, porque quando eu saí de lá Eu comprei umas roupinhas Na conta da minha avó Aí eu não paguei Ficou lá Ah, é, vai continuar Seu avô enterrou-se hoje Ai, nossa senhora Meu avô, meu avô, meu avô morreu Tá aqui, tá aqui Não, peraí, oh, que burrice Seu avô enterrou-se hoje do assunto Ah, barulhei direito Quer me deixar Quer que eu morro do coração dizer que meu avô Não, eu ia gastar com o velório do velho Ah, barulhei direito Vou continuar, olha só Seu, seu tio está na fazenda com problema de safena Meu tio? Com problema de safena? É, problema de safena Meu tio? É um jovem Aham Eu não acredito, meu tio Ah, desculpa De novo? Não, não, não Aqui, calma, calma, calma Ele está com problema de sal e de feno Ah, tá A casa da fazenda lá dele Que ele tem lá uns negócios de sal e de feno Não, mas tem mais Deixa eu terminar aqui Está aqui Seu tio Seu tio Seu outro tio, aliás Casou-se com uma africana E o menino nasceu corado e louro Como é que é? Nasceu corado e louro Nasceu corado, mas não pode Porque é que o meu tio é moreno A mulher que ele é moreno e nasceu louro Não pode, tem alguma coisa errada, barulho A vida é assim Não, não pode, nasceu louro As coisas acontecem com as melhores famílias, cara Tenho certeza, barulho Quem está aqui dizendo aqui? Ah, desculpa Espera aí, calma O menino nasceu coberto de louro Barulho, leu direito, barulho Era coberto de louro Pelo amor de Deus O que mais? Espera aqui Eu estou conseguindo ler aqui não Tem um bocado de coisa aqui Dá escolher, né? Ah, porque ele é chato, cara Sabe nem ler, ó Minha avó disse que vai vir aqui fazer uma visita Que é muito legal Eu vou terminar de ler A minha cartinha é sozinha Porque você fica só atrapalhando aí Vai, mas não esquece Esquece o óculos não Pra tu consertar, ó Leve o óculos Ceguinho Quer a bengala, ceguinho? Não sei ler, ó Chato Poxa, vinha Oi Bota aqui pra você Uma carta Ah, eu já olhei É do seu avô De quem? Do seu avô Do meu avô? É, tá escrito até aí, barulho Eu sempre sonhei em receber uma carta do meu vovô Ah, é? Sim, meu manda aí Legal Mas vem cá Pepe, eu falo que eu não sei ler direito Ah, e o que que tem? Você pode ler pra mim? Eu mandei você no seu Merenda tão boa, né? Que a gente conhece você na merenda Ah, bom Pode ler pra mim? Passe Vem pra cá, pra esse lado aqui, ó Ô, meu avô Preste atenção, tá bom? Vai Eu vou ler? Sim Vai dividir o lanche comigo, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Ó Vai Não, peraí, deixa eu me preparar Pronto, ok Meu queridinho netinho barulho Sim Estou muito alegre O sonho de seu avô era ter um carro Ah, isso era mesmo Bovô foi um dia dizendo Um dia eu vou pissuir Ele falava pissuir, olha Ela possuía, eu falava pissuir Vou pissuir o carro Legal É, isso ele queria mesmo, muito Ah, vamos continuar E ganhei na loteria 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 Rico, 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 Rico Tá loteria Perdeuzinho 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 Adivinha O que foi? Fiquei rir Sério? Vou poder pagar o dinheiro que eu pedi Pra essa daí Não, não, não Rico Peraí, peraí Aqui na carta tá escrito Rico Ganhei a loteria do carro Tá faltando um metro Vai, peraí Tá vendo